Gêmeos Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário Hoje você faz bem em não se levar a sério e seguir as pessoas ao seu redor Você realmente precisa se dar um tempo para relaxar completamente antes que o estresse tome conta de você Você está de bom humor e mais relaxado, seu otimismo é muito oportuno, ideal para amenizar conflitos Você está em fome e saberá usar isso ao seu favor No entanto, deve ser interrompido antes que seja completamente esgotado Você vai se distanciar dos eventos recentes As decisões que você tomar serão objetivas e produtivas para o futuro Você está definitivamente em boa forma, mas certifique-se de seguir seu ritmo e não se esgotar Não se exercite muito de uma vez Humor Não se echa tão frio sob o pretexto de manter sua posição em sua devida proporção Isso irá diferenciá-lo dos outros Sinta-se à vontade para dar uma olhada mais de perto e realista em sua última rodada de gastos Você precisa restaurar algum equilíbrio hoje Hoje não lhe faltará boa sorte Este é o momento de mudar certas facetas de sua vida diária Amar Você entenderá melhor a maneira de pensar do seu parceiro Não defenda a sua posição cunhas e dentes A flexibilidade será sua melhor aliada Você está passando por um processo que requer tempo Hoje você sente necessidade de maior segurança emocional Se estiver sozinho, não permita que seu humor se torne pessimista ou fatalista As estrelas vão sorrir para você Nunca duvide Suas ideias ficarão claras Agora é realmente a hora de levar seu parceiro na direção que você deseja Você tem todos os recursos e argumentos para seduzi-lo, convencê-lo e fortalecer essa conexão Dinheiro Esforços relacionados ao trabalho ou novas atividades são favorecidos Não hesite em seguir a sua inspiração Agora você está pronto para fazer as mudanças nas quais tem pensado Sua análise da situação será precisa Você terá a oportunidade de demonstrar suas habilidades O reconhecimento seguirá seus esforços Trabalho O conselho prudente de uma pessoa que você conhece há muito tempo o ajudará a mudar sua atitude para melhor Um detalhe que você esqueceu no mês passado pode ficar maior Então revise os arquivos antes de fechá-los Você estará mais disposto a agir como intermediário entre as pessoas com quem trabalha Sua diplomacia será útil Tenha um bom dia gêmeos Até amanhã Tchau